Foi anunciado nesta última sexta-feira, pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema, a prorrogação de apresentação do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo de 2020. O documento passará a ser exigido a partir do dia 1º de julho deste ano. Segundo Zema, esta é mais uma medida que auxiliará os proprietários de veículos automotores que tiveram a renda afetada por conta da pandemia da Covid-19. Conforme a determinação, o licenciamento referente ao ano de 2019 será o considerado documento válido que comprova a regularidade do veículo em circulação. O documento poderá ser apresentado em papel comum ou no formato digital disponível no aplicativo Carteira Digital de Trânsito. O porte do CRLV poderá ser dispensado caso o agente possa consultar o sistema do Departamento de Trânsito de Minas Gerais para verificar se o veículo está licenciado. Cabe um alerta aos proprietários de veículos que ainda não possuem o CRLV de 2019 ou 2020. Vocês devem acessar o site www.detran.mg.gov.br para verificar se há débitos de IPVA, seguro obrigatório, taxa de renovação do licenciamento anual de veículos e eventuais multas. Os prazos para quitação do IPVA e taxa de licenciamento referentes ao ano de 2021 dos veículos registrados em Minas Gerais já encerraram. Conforme a Secretaria de Fazenda do Estado, a terceira parcela do IPVA venceu em 24 de março, conforme o número final das placas dos veículos e a taxa de licenciamento venceu no dia 31 de março. Apesar da extensão da data de exigência do CRLV 2020, os proprietários de veículos devem estar atentos às pendências que se convertem em multas.